Olha aí pessoal que está aí no YouTube, olha a raridade que eu encontrei aqui, está aqui na cidade de Pitanga, no estado do Paraná, é um ônibus, é um Ford F600, o ano desse ônibus aqui é 1958. Então vejam vocês, nós estamos em 2017, olha só que relíquia, 1958, quanta história esse bichão aqui. Aqui o interior do ônibus, está sem a parte mecânica, é só carroceria, é só a lata. Aqui está, Ford F600. Um ônibus Ford F600, 1958. 158, aqui na cidade de Pitanga, no estado do Paraná. Ele está aqui nessa empresa, aqui ó, do Britador São Judas Tadeu, aqui na cidade de Pitanga. Aí, super raio de idade, um ônibus Ford F600, 1958. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like aí, e se puder se inscreve no canal para a gente. Valeu! Tchau!